Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tá procurando lá o negócio do áudio. Tá procurando o áudio. Ah, tá ocupado? Ah, meu amigo Ricardinho, das 10h às 11h é comigo, meu filho. Vamos lá, olha só. Policiais de Tabatinga prenderam os camaradas do mal por roubarem o estabelecimento na cidade. Quem traz informações é o Jackson Salva Terra, na tela do Namira. Dois homens foram presos e um adolescente apreendido no município de Tabatinga. A polícia recebeu a denúncia de que dois homens estariam em uma motocicleta e teriam roubado um mercadinho próximo do mercado municipal daquele município. Com eles, a polícia encontrou uma pistola calibre .380 com duas munições intactas e três munições de festim. Ao serem questionados pela arma, eles entregaram o terceiro comparsa que foi preso na casa dele. Ele ainda tentou fugir. Na casa, a polícia encontrou todo o material roubado do mercadinho. Mateu Camilo Amias Armas, de 19 anos, e Diego Tanata, de 18, e um outro adolescente de 17 anos, foram encaminhados para a 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado aí, Jackson Salva Terra, o nosso queridinho de Presidente Figueiredo. Agora, deixa eu contar uma coisa pra você, minha gente. Aí você pensa que tá tudo calmo, tá tudo tranquilo. Lá na Zona Leste, meu amigo, né, o negócio tá pegando fogo. O nosso querido Pablo Giovanni chamou o nosso repórter Tarsísio Lime porque mais uma ocorrência, né, conseguiu ser ali concluída lá no Nono Deep. Traz pra mim aqui na tela, Dona Mira. É isso mesmo, Luiz. Na tarde dessa última quinta-feira, a equipe aqui do Nono Deep, juntamente com os policiais da Nonacicom, prenderam esse trio. Vou falar pra vocês o nome. A Joelma Gomes de Oliveira, o Luiz Felipe dos Santos Pampolha e o Yuri Peixoto Farias. Eles estavam traficando lá no bairro do São José 1, quando ligaram aqui pro Nono Deep fazendo uma denúncia anônima. A polícia foi lá junto com a Nonacicom e prendeu eles com drogas, maconha, cocaína, um dinheiro, uma quantia de 325 reais e um simulacro de arma de fogo. Eu tô aqui agora com o doutor Pablo Giovanni, o titular aqui do Nono Deep, que vai falar um pouco mais pra gente sobre essa prisão. Doutor, como é que se deu a prisão desse trio lá no São José 1? No período da tarde, na data de ontem, por volta de 16 horas, recebi uma denúncia informando que havia um grupo comercializando entorpecentes, que eles estariam inclusive em posse de arma de fogo. Em razão da circunstância geográfica do terreno e da quantidade de pessoas, pedi apoio ao comandante da Nonacicom, o qual disponibilizou duas equipes pra nos dar esse apoio e fomos até o local. Ao chegar lá, vários indivíduos correram, um deles era o Luiz Felipe, ele que estava inclusive em posse desse rádio comunicador, justamente pra comunicar com os demais integrantes do grupo criminoso que fica dentro do beco. Foi detido, estava com entorpecentes, estava com uma quantia de 30 reais também no bolso, todo o dinheiro trocado, e porções de maconha. Continuando a nossa incursão, fomos em dois alvos. No primeiro alvo, tratava-se da residência da Joelma. Lá foi encontrada uma quantia de 240 reais, substâncias entorpecentes e esse simulacro de arma de fogo. Foi dada a volta de prisão pra ela, foi conduzida aqui até o Nono Deep. Continuando a nossa incursão, fomos em outra residência informada, de número específico, em uma casa de madeira. Chegando lá, foi encontrado o Yuri, com ele foi encontrado a mais substâncias entorpecentes e também mais uma quantia de 55 reais trocada. Essa ação nós contamos com o apoio da Nona Cicom, conduzimos todos os infratores aqui para o Nono Deep, onde eles foram autuados pelo delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico. E hoje à tarde eles serão encaminhados para a audiência de custódia. Muito obrigado, doutor. Então é isso, Luiz. Até o momento, então, esse trio agora que vocês podem ver aí, os bonitões na tela, eles vão continuar guardados graças ao trabalho aqui do Nono Deep e da Nona Cicom. Volto com você aos estúdios. Obrigado aí, Tarcísio Lime. Um grande abraço para o doutor Pablo Giovanni, parceiro aqui do programa Namira. E olha só, minha gente, é dessa maneira que a gente encerra o programa desta segunda-feira, meu povo. Quero agradecer a sua audiência, Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste e todo o povo de Manaus e de todo o Amazonas. Quero mandar um abraço para o meu povo de Tefé, um grande abraço até para a nossa equipe, lá para o Marcelo Macedo e para o Sebastião Manil. E olha só, minha gente, fique tranquilo, não faça nada de errado e ande pela sombra porque você pode ser o próximo a entrar na mira. Grande beijo, gente. Agora eu vou começar. Eu posso chamar minha diretora? Tá tudo certo com ela já? Me diga aí. Tá aí a Patrícia de Paula. Minha amiga, bom programa para você e um grande abraço. Obrigado, querido.